Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Fiso Center Show, Terepão e gráfica visual. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil tem 1.845 casos de sarampo confirmados até o dia 18 de agosto. Nos últimos 90 dias, período em que houve um aumento expressivo no contágio, foram 1.680 casos. A pasta divulgou uma nova recomendação. Todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias devem receber uma dose adicional, a chamada dose zero. A recomendação vale para todo o país e deve alcançar mais de 1 milhão de crianças. O Ministério ressalta que essa dose não substitui ou elimina a necessidade de tomar as demais que integram o Calendário Nacional de Vacinação da Criança. A quarta edição do Brasil International Film Festival começa em Terezópolis nesta sexta-feira. A premiação vai ser realizada até domingo e vai ter 62 produções selecionadas. No sábado, às 2 da tarde, vai haver um debate no Teatro Municipal com o ator Lima Duarte, o homenageado do evento. De acordo com a organização, em 70 anos de carreira como dublador, diretor, apresentador, Lima tem mais de 40 trabalhos no cinema. A quarta edição do Brasil International Film Festival terá sessões gratuitas abertas ao público que irão ocorrer na Praça Nilo Peçanha no Alto, no Teatro Municipal na Prefeitura de Terezópolis, no Auditório da Alterdata na Várzea e nos jardins do Hotel Le Canton em Vargem Grande. Maria Edna do Carmo, mãe do pastor Anderson do Carmo, morto no dia 16 de junho deste ano, contou à polícia que corriam boatos de que seu filho estava tendo um caso amoroso com Simone dos Santos, de 35 anos, uma das filhas biológicas da deputada federal Flor de Lis de Souza, antes de ele ser assassinado. De acordo com a sogra da deputada, Anderson já teve um relacionamento com Simone na adolescência, antes de namorar com Flor de Lis. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Legenda Adriana Zanotto